Oi galera, tudo beleza? Tô eu aqui de novo, capô zólio, capô lixo, capô que você quiser Chama de lixo, pisa em mim Mas galera, hoje é dia 11 e no dia 10 de maio de 2017 Nós escutamos a notícia que todo jogador de Tiber esperava Vamos direto pra notícia lá, notícia é louca Gipsoft endoidou, louqueceu Gente, olha a doideira dessa, olha a doideira No dia 16 de maio de 2017, nós vamos lançar dois novos retropa EVP Relembra e Duna Além disso, Relembra vai ser o primeiro retropa EVP lindoco da galáxia Que vai rodar nos servidores da América do Sul, seus chuchucos Mas precisamente que na Brasiloca, que na Brasilândia E o mais lindo de tudo, ele vai ter o Battle Egg E só vai funfar no Tibia 11, moleque Ou seja, os bots que funcionam no 10 ainda Não vai rolar Então galera, eu tenho três coisinhas pra te dizer Server novo, retropa EVP, segunda coisoca, servidor no Brasil O mínimo de lag possível Ou sei lá, com procs então Vai deslizar, vai deslizar E três, escuta Escuta com coração Papai tá falando Não vai ter bot, cara No máximo que vai ter É cheire Cinco caras jogando num char Mas e daí, velho? Deixa os caras serem felizes Todo cheire dá treta Porque todo cheire rouba o parceria da merdinha no final Sempre foi assim Os caras hackeados Vai dar muita loucura nesse servidor sem bot, cara Sem bot Ah, tem a história com seus itens roubados Para a pessoa poder roubar rapidamente E daí? E daí? E daí? Não tem bot Server novo Tá falando ali que no futuro eles podem ser fundidos Eles podem ser abertos para transferência Mas na média, a Cipsoft demora mais ou menos dois anos Para fazer esta bosta de abrir para outros virem para cá E para os daqui saírem Em dois anos Eu tenho certeza que nós não teremos level 600 aqui Mas em dois anos Vai dar para divertir demais Então se você está preocupado com coisas que vão acontecer daqui dois anos Meu brother, você é muito viciado Mais do que eu Você vai jogar para caralho durante dois anos E depois está com medo dos caras virem Eu desconfio que você é louco Mas você pode estar certo Sua preocupação pode ter um fundo de cidade, de verdade, né? Um fundo de... Eu acho que você é louco Galera, um grande abraço a vocês Estão todos convidados aqui É lógico que o convite da Cipsoft é muito maior do que o meu Mas eu convido vocês também Se vocês quiserem Vamos jogar aqui nesse servidor Me convida para a sua guild Vamos ser felizes Vamos pecalizar Vamos morrer várias vezes Porque eu sou noob demais Demais No 12 Mas é isso aí Um grande abraço a todos vocês Um beijo e fui!